Os representantes do comitê mostraram para os profissionais de imprensa as instalações do estádio. O grupo conheceu ainda detalhes sobre ingressos, acessos, vestiários, zona mista e sala de entrevistas coletivas. No estacionamento, está sendo montada uma estrutura que vai funcionar como centro de mídia e tem capacidade para receber 400 jornalistas e fotógrafos durante os dias de jogos. A primeira partida da Copa das Confederações na Bahia será no dia 20 de junho, com o jogo entre Nigéria e Uruguai. No dia 22, é a vez de Brasil e Itália. E no dia 30, Salvador cedia a disputa do terceiro lugar. A imprensa tem um papel de disseminar a informação, então ajuda a que chegue ao torcedor informações importantes, como chegar cedo ao jogo, três horas antes, usar transporte solidário, evitar vir de carro. Os comportamentos que o torcedor precisa adotar no interior do estádio, quer dizer, não vir com bolsas, por exemplo, não vir com materiais que serão proibidos e não terá acesso. Nós temos um sistema de raio-x que vai detectar isso, que não vai permitir a entrada de torcedor com qualquer tipo de utensílio ou equipamento que se constitua como perigoso ou proibido. Já está, inclusive, no site da FIFA quais são essas proibições, essas restrições. A gente precisa da ajuda de vocês, e ao mesmo tempo tenho certeza que a gente vai tentar carregar no colo o espectador, carregar no colo a mídia, ter internet voando lá em cima com velocidade boa, na tribuna, melhor possível, no campo tacabeado, vocês vão passar as fotos lá de dentro, quem é fotógrafo, no stage, no media center, ter tudo pra vocês trabalharem com tranquilidade, quer dizer, este é o nível de serviço que eu acho que fica pra depois, né, gente, eu acho que pra falar depois de posterior, que a gente possa aproveitar pra fazermos outros eventos e que a gente tenha isso.